Chegou a quinta-feira e você já sabe, quinta é dia de quadrinho nacional aqui no canal Milhas e Milhas. Hoje eu vou trazer pra vocês, para concorrer ao grande, estupendo, magnífico prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente, Piratas das Antilhas, uma publicação aí do Pegasus Studios, do grande mestre e meu amigão Tony Fernandes. Vou mostrar pra vocês, destrinchar essa edição que estará concorrendo. Se você nunca ouviu falar dessa HQ, fique por aí e acompanhe o vídeo logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal, através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu quero te pedir um voto de confiança já logo de sair. Aguarda, deixa o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí, a gente volta a conversar mais lá na frente. Bom galera, hoje então, como eu já anunciei pra vocês, nós vamos comentar esse quadrinho aqui, ó, Pirata das Antilhas, publicação do Pegasus Estúdio, do meu grande amigo Tony Fernandes. Olha só, ele enviou aqui pra gente por cortesia, Tony, muito grato aí, ó, pelo envio dessa edição aqui. Vou mostrar a edição pra vocês, comentar tudo direitinho, indicá-la ao prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente. E vou aproveitar a oportunidade, já que a minha pilha de HQs para apresentar pra vocês continua grande, mesmo já tendo apresentado um monte de quadrinhos aqui, eu vou dar uma acelerada no processo, que eu quero finalizar até o comecinho de janeiro, tá bom? Então, eu vou aproveitar e vou apresentar também Fantastic Man, que também é da Pegasus Estúdio, olha só, mais uma publicação aí. Também vou mostrar pra vocês, comentar essa edição e indicá-la ao prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Se você não conhece o prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente, eu vou fazer o seguinte, no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou deixar um quadradinho na tela final lá, pra você clicar e assistir a live que eu fiz anunciando aí esse terceiro ano do prêmio. Assiste lá, se você quiser ir dando umas aceleradas, é uma live, então tem mais de uma hora de vídeo. Mas vale a pena você assistir, conhecer esse projeto aqui, que o meu grande amigo, grande roteirista de quadrinhos, Bruno Sork, me presenteou e eu venho tentando trazer aí todos os anos, já estamos no terceiro ano, tá bom? Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês essas edições aqui. Antes, eu só preciso lembrar a todo mundo, a minha parceria com a Amazon, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. o preço do produto pra você não altera em nada, formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, tem cupom de desconto aí? Bacana! Pode usar o seu cupom através do nosso link aqui, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon separa um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links, tá bom? Muito obrigado aí a galera que vem me ajudando lá mensalmente. Galera, muito grato mesmo. Bom, vamos lá, vamos comentar um pouco aqui sobre Piratas das Antilhas. É um quadrinho inédito, galera. Olha só que bacana. O Pegasus Estúdio, do Tony Fernandes, ele vem fazendo republicações de quadrinhos dele lá da década de 80, 70, 90. Mas ele trouxe também essa HQ inédita aqui, ó. E olha só que bacana. Ela é inédita, mas é lá da década de 90. Essa história é uma minissérie em quatro partes, tá bom? Que foi escrita, projetada para quatro edições mensais lá nos anos 90, que por algum motivo aí de crise econômica, por algum crise do mercado, enfim, por algum motivo não foi publicada e permaneceu inédita. Engavetada lá nos esconderijos do mestre Tony Fernandes. E agora ele trouxe pra gente. E o que que ele fez? Ele compilou essa minissérie em quatro partes em dois volumes, trazendo duas histórias em cada volume. Esse aqui é o primeiro volume, tá bom? Trazendo aí as duas primeiras histórias das quatro. O segundo volume já está pronto, já pode entrar em contato com o Tony. Vou deixar o WhatsApp do Tony Fernandes aqui, ó, na tela pra vocês. Entre em contato com ele. Ele fala que vocês viram o vídeo aqui no canal. Conversa com ele. Ele é um cara muito bacana. Se você pegar algumas edições, é capaz até dele fazer um desconto pra você, mandar autografado. O Tony é um cara muito 10. Então, olha só. Ele lançou aqui, ó. Esse é o primeiro volume, tá bom? Você vai precisar comprar o segundo volume, porque a história aqui, ela fica em aberto, né? Porque foi projetada pra ser em quatro histórias, tá bom? Mas olha só, que edição bacana. O encadernamento muito bom. Uma capa em papel cartão, com uma orelha aqui, ó. A orelha eu acho que ela poderia ser um pouquinho maior, porque ela, como ela é pequenininha, ó, ela mantém a página, a capa, tá vendo? Então, isso aqui não atrapalha, obviamente, o prazer da leitura, enfim. Você vai deixar na estante, né? Não vai ter problema nenhum. Mas, se a orelha fosse um pouquinho maior, ficaria mais bacana. Olha só a minha edição, com dedicatória aqui. Tony, muito obrigado pelo carinho. E essa edição aqui, ela tem papel offset de excelente gramatura, galera. Excelente gramatura. Traz aqui, ó, alguns paratextos e tal, fotos. Mas aqui no finalzinho, ó, vou mostrar pra vocês. Assim, a edição é muito bacana, ó. Tem curiosidades sobre aquela época lá, dos piratas e tal. E fazia tempo que a gente não tinha quadrinhos de piratas aqui no Brasil, né? É bem bacana. Olha só, no meio da edição, tem também, ó, curiosidades sobre a Ilha de Páscoa. A história se passa um pedaço ali, na Ilha de Páscoa. Olha só, então tem informações aqui bacanas e tal. A edição vai um pouco além do quadrinho, né? Porque como é uma história de época, então, o Tony, ele teve bastante preocupação de encaixar as coisas direitinho, né? É uma obra ficcional, é óbvio, mas com o pé ali em coisas reais, fatos reais, locais reais, é muito bacana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o começo da história, olha só. Vocês já vão perceber aqui, ó, na primeira página, a HQ já começa, assim, em ritmo acelerado, a gente já tem uma batalha aí, né? Entre navios e tal. É sensacional. A arte do mestre Tony Fernandes aqui é da época que ele tava ali na ponta dos cascos, né? Como ilustrador e roteirista também. Então, é uma arte muito bacana. A HQ, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Assim, ela tem aquele climão de quadrinhos dos anos 80. Então, se você é fã dos quadrinhos dos anos 80, aqueles quadrinhos cheios de aventura e tal, correria, explosão, bomba, é muito bacana. Além de toda essa contextualização histórica que o mestre Tony Fernandes colocou na história, né? Mas, tem aquele porém que era comum nas histórias ali até aquele período, década de 80, comecinho dos anos 90, que é isso aqui, né? Balões, assim, ó, bem carregados de texto, tá bom? Bem carregados mesmo. Tem bastante recordatório, olha só. Tá vendo, ó? Bastante recordatório. Então, assim, tem bastante coisa pra ler e eu, particularmente, não me incomodo porque eu cresci lendo quadrinhos dessa forma. Eu gosto dos quadrinhos como são escritos hoje, mas eu prefiro, inclusive, os quadrinhos lá daquela época, que tem mais detalhamento, traz, além da imagem, traz ali informações adicionais ao que você tá vendo no quadro, né? E como tem essas questões históricas e tal, é muito importante esse tipo de recordatório aqui. É lógico que a gente tem páginas com menos balões, né? Assim, inclusive até antecipando um pouco o que viria a acontecer nos quadrinhos, né? Mas a grande maioria das páginas tem bastante diálogo, bastante quadro recordatório. Então, pode ser que algumas pessoas aí não curtam. Como o ritmo da história é aventuresco, acaba passando batido. Eu acho que pouca gente vai se incomodar com isso, tá? Mas eu tinha que apontar aqui. Olha só! Essas batalhas navais aqui. Fantástico, né? Sensacional! A edição tem aí aproximadamente cento e poucas páginas, né? Que são a compilação de duas histórias de cinquenta e poucas páginas, mais os textos e tal, vai dar aí umas cento e dez páginas, aproximadamente. Então tá aqui, ó. Piratas das Antilhas, quadrinho inédito, hein? Olha só! Que bacana! E, nessa mesma leva aqui, nós temos Fantastic Man, cento e trinta e duas páginas, muita ação e suspense. Essa é a edição número um. Eu não sei se a Fantastic Man, o mestre ainda tem disponível lá, tá? Porque, assim, são quadrinhos de fã pra fã, né? De autor pra fã. Então, são obras bem autorais, tiragem limitadíssima, tá escrito aqui, ó, tiragem limitada. Então, eu não sei se o mestre ainda vai ter à disposição. Não custa nada entrar em contato com ele, né? A edição segue o mesmo padrão, capa cartão, uma orelha aqui, a minha, obviamente, com a minha dedicatória aqui. Fantastic Man, pra mim, é o super-herói mais bacana nacional. Eu curtia demais ali na década de 80. Não que tenha sido publicado muita coisa na década de 80. Mas o pouco que foi publicado, eu ali, na faixa ali dos meus 14, 15 anos, nossa, curtia demais, demais. Olha só, essa edição é bem legal porque ela traz aqui, ó, todos os personagens ali, com uma pequena biografia de cada personagem pra, é... posicionar o leitor, né? O leitor mais novo e tal, que não conheceu o personagem. Então, os personagens, né? Vai conhecer tudo, é... toda a... o início, né? Da trajetória do personagem, aonde são localizadas as histórias e tal. É muito bacana, tem bastante páginas assim. Até que a gente entra efetivamente nas histórias. Olha só, que bacana. Essas histórias não são inéditas, tá? são republicações daquelas histórias lá da década de 80. Então, também tem essa questão aí de bastante texto, tá? Nos balões e nos recordatórios. Olha só, que bacana. Cara, que personagem fantástico, cara. Não é à toa que se chama Fantastic Man, né? Olha só, que edição bacana. E a encadernação das edições, olha só, que bacana. Cada história, ela vem separada aí, né? Por capa, da época, enfim, pin-up. É muito bacana. E olha, que personagem interessantíssimo, galera. Interessantíssimo. Muito legal. Eu fiquei muito contente com a volta desse personagem aqui. que eu tenho uma das edições lá da década de 80. Ela era num formato grande também. Eu tenho aqui na minha coleção. Olha só. Que bacana. E aqui no final também, como extras, né? Tem outros textos, enfim. É coisa de colecionador para colecionador mesmo. falando sobre outros super-heróis do quadrinho da época. Olha, que edições bacanas. não deixem aí de entrar em contato com o Tony Fernandes, saber tudo que ele vem lançando lá pelo Pegasus. É um estúdio muito bacana e que, olha, ainda bem, voltou aí com força total com esses personagens incríveis. E o Tony ainda tem grandes projetos aí para trazer mais coisa para a gente. Mestre Tony, está aqui, ó, Piratas das Antilhas, que eu fiquei assim, eu não conhecia. Foi coisa inédita. Parabéns pelo ritmo das histórias e tal. Olha, fantástico, fantástico, excelente ideia trazer histórias de piratas de novo para os quadrinhos. Há muito eu não lia isso. Parabéns, Mestre Tony. Sucesso nesse seu projeto aí. E eu tenho aqui, então, o prazer de indicar ao nosso humilde prêmio, aqui é uma brincadeira que eu faço, né? ao prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Se você é autor também de quadrinho nacional e tal, quiser participar dessa brincadeira aqui, quiser ter o seu quadrinho divulgado aqui, eu sempre faço dois vídeos para cada quadrinho. Eu faço um unboxing e overview e depois eu faço um vídeo como esse aqui apresentando a HQ e tal. E depois, lá no comecinho do ano, eu faço uma live onde eu divulgo quem foi aí, quais foram, né? Os quadrinhos ganhadores do prêmio. Tá bom? Espero que você entre em contato comigo aqui, ó. Você que é produtor independente de quadrinhos, entre em contato comigo pelo meu Instagram que a gente vê aí como é que você pode fazer para me enviar essas HQs se for da sua vontade, né? De participar dessa brincadeira aqui. Tá bom? Bom, agora eu preciso conversar com você que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido um voto de confiança, tinha te pedido para deixar o like. Lembra? Colocou o like lá? Tá aqui ainda? Até esse momento? Poxa, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência até esse momento. Eu fico muito grato. Tá bom? Deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu e te indico novamente assiste aí o vídeo que eu vou deixar no finalzinho da live onde eu explico sobre o projeto aqui, tá bom? Você que é amante do quadrinho nacional. Se você não curtiu o vídeo e quiser tirar o seu like daí não tem problema nenhum eu continuo muito muito grato mesmo pela sua audiência, tá bom? Agora, se por acaso você curtiu o meu trabalho e decidiu deixar o like aí nesse caso eu vou multiplicar aqui os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer esse carinho todo. Tá bom? E já que você curtiu o vídeo e deixou o like aí eu vou te pedir um segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de mil vídeos aqui e com certeza num desses você vai curtir. Tá bom? Aqui é um canal que a gente fala fala de Marvel, DC, fala de filmes, fala de livros e fala também de quadrinho nacional. Eu tenho toda semana pelo menos um vídeo às quintas-feiras falando só de quadrinho nacional. Tá joia? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também sem mais delongas. Fui.